Fala galera, como é que tá? Dele Fala aqui mais uma vez e sejam bem-vindos aos primeiros desafios de 2022 Primeiramente, feliz ano novo a todos Estamos começando com o desafio do nosso amigo Michael No caso, o DBZ Madeirada BR O desafio dele foi o seguinte O Goku com a roupa do final do Z Contra Frieza, Kula, Android 13, Cell E eu coloquei o Janemba aqui só pra completar Só porque ele falou pra poder fazer o cenário no inferno Então, eu coloquei o Janemba Bem, vamos lá O Goku acabou com a farda, galera, no mundo inferior Esse é o meu que eu tô um pouquinho gripado Então, me perdoem se eu começar a tossir Mas e aí galera, como é que foi a virada de ano? Pra mim foi bem normal, pra falar a verdade Virei o ano jogando? Ha, 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 ha stando? E aíinnen E aí E aí Inscreva-se 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 Ow! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.